É o Ctrl Shift mais. O Ctrl Shift mais serve para você abrir aquela telinha, vou até mostrar aqui para vocês, vou selecionar aqui algumas células, vou dar um Ctrl Shift mais. Ele abre essa telinha aqui, é a telinha de deslocar, abrir espaço, abrir uma linha, uma coluna, algo do tipo. Ah, eu quero deslocar as células para baixo, clico aqui, dou OK, ele foi lá e colocou para baixo, certo? Então Ctrl Shift mais, serve para a gente abrir aquela telinha lá de um jeito rápido, Ctrl Shift mais, abriu essa telinha aqui, esperto, certo? Ah, eu quero linha inteira, clico aqui, dou OK e vai lá e abre três linhas para mim. Ah, eu vou selecionar agora esse tanto aqui de coluna, Ctrl Shift mais, coluna inteira, dei um OK e foi lá e abriu duas colunas para mim, certo?